Bom pessoal, esse vídeo para quem está deixando nos comentários que o Bradesco parcelou a fatura do cartão automaticamente. Na verdade existe uma norma definida pelo Banco Central, é isso mesmo. É a resolução 4.549 de 2017 que define que quando o consumidor ele entra no crédito rotativo, vou dar um exemplo para vocês, você está devendo a fatura do cartão e você infelizmente não conseguiu fazer o pagamento naquele mês ou pagou um valor menor do que o valor total da sua fatura. Então automaticamente o banco vai oferecer para você um crédito para fazer esse pagamento que é chamado de crédito rotativo. Mas o crédito rotativo, como é definido pelo Banco Central, ele só pode ser utilizado por 30 dias. Então é como se o banco lhe emprestasse o valor para você utilizar ali por 30 dias, crendo que até 30 dias na próxima fatura você vai fazer o pagamento daquele valor que você não pagou da fatura anterior. Quando você não faz o pagamento, passou os 30 dias, chegou a próxima fatura, você não fez o pagamento, o banco ele precisa parcelar, é isso mesmo. Aí você vai acabar tendo um parcelamento automático do valor que você não pagou. Por quê? Porque a resolução diz que você não pode utilizar o crédito rotativo por mais de 30 dias, já que as taxas de juros do crédito rotativo são bem altas. Então esse parcelamento tem que ser favorável para você. Então o banco vai parcelar de forma que o valor que você vai pagar de juros nesse parcelamento seja menor do que aquele que é pago no crédito rotativo. Então quando você permanece 30 dias no crédito rotativo, não fez o pagamento, passou os 30 dias e também não fez o pagamento da fatura, o banco vai sim fazer o parcelamento automático. O Bradesco está cumprindo uma resolução do Banco Central. Mas você precisa prestar atenção porque muitas vezes as condições de parcelamento que o banco oferece para você não são mais vantajosas do que o crédito rotativo. Nesse caso você precisa entrar em contato com a instituição porque eles não podem fazer isso. Então tem casos, por exemplo, clientes que estavam devendo 3 mil e eles acabam parcelando o valor em 24 vezes e a dívida vai para 8 mil. Então você precisa questionar porque a lei define que o parcelamento tem que ser melhor para você do que o crédito rotativo. Nesse caso aí não está sendo melhor. Se você realmente ligar, entrar em contato e mostrar que conhece a lei, que conhece a resolução, eles vão acabar tirando esses juros absurdos aí que geralmente eles colocam no parcelamento. Então tem que ficar atento. Mas o fato do banco parcelar automaticamente a fatura do seu cartão, eles não estão cometendo nenhuma infração. Se você não fez o pagamento e entrou no rotativo, depois de 30 dias o banco vai fazer sim o parcelamento automático. Não só o Bradesco, tá? Qualquer instituição porque é norma definida aí pelo Banco Central. Então basicamente é isso. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.